Maldantas, venha louvar a Deus com a igreja. Quero cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus. Hino de número 115, irmãos. Eu quero trabalhar pra meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, ocupado quero estar, se na vida do Senhor trabalhar e orar. Na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, se na vida do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar. Conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz. Se na vida do Senhor trabalhar e orar. Na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, se na vida do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, enviando todo o poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar. Se na vida do Senhor. Se na vida do Senhor trabalhar e orar. Se na vida do Senhor trabalhar e orar. Na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, se na vida do Senhor. Amém. Meus irmãos, nós vamos fazer a chamada das congregações pela ordem de entrada do seu relatório financeiro. Começando com a igreja sede Osasco. Irmãos da sede. Glória a Deus. Estou vendo. Vila Iara. Meus abençoos, irmãos. Padroeira primeiro. Meus abençoos. Jardim Marieta. Meus abençoos. Novo Osasco 1. Meus abençoos. Rochidale primeiro. Meus abençoos. Meus abençoos. Baronesa primeiro. Meus abençoos. Cipava 2. Meus abençoos. Portal do Oeste. Meus abençoos, irmãos. Jardim Aliança. Meus abençoos. Jardim Rochidale 2. Meus abençoos. Janil Vira. Meus abençoos. Meus abençoos. Vila Nova Canaã. Meus abençoos. Novo Horizonte. Meus abençoos. Meus abençoos. Moutinga I, padroeira II, Vila Iolanda, Jardim Sindona, Jardim Conceição, Jardim Piratininga, Cipava I, quilômetro 18, Jardim Santa Maria, Maria Paula, Santo Antônio, Vila Menque, Santa Tereza, Terra Nossa, Vila da Justiça, Jardim dos Trabalhadores, Jardim Bonança, Jardim da Ávila, Vila Prado, Jardim das Flores, Jardim Lofredo, Vila dos Remédios, 1º de Maio, Colina do Oeste 1, Parque Palmares, Jardim Açucará, Jardim Ived, Quitaúna, Chácara Fazendinha, Jardim Moutinga II, Jardim de Abril I, Novo Osasco II, Jardim Helena, Jardim Maurilópolis, Jardim de Abril II, Jardim Califórnia, Jardim Turíbio, Conjuntos Metalúrgicos, Jardim de Abrilópolis, Jardim Oriental, Jardim Oriental, Veloso II, Presidente Altino, Jardim IP, Alto da Colina, Helena Maria, Recanto das Rosas, Jardim do I, Recanto das Rosas, Jardim I, Prim terra, Jardim I, Jardim Paulista, Nova Europa, Jardim Belmonte, Jardim Nogueira, Santa Rita, Jardim Mutinga 3, 71 congregações. Tem alguma congregação que eu não chamei? Glória a Deus. Nós vamos servir a Deus com as nossas ofertas agora para a obra do Senhor. Com esta oferta a gente contribui para ajudar na manutenção do asilar a casa de pessoas idosas lá na cidade de Escalvado. Vamos cooperar com alegria para ajudar nossos irmãos necessitados e manter aquele trabalho ali. Nossos diáconos, por favor, glória a Deus. Glória a Jesus. Amado Deus, querido Senhor, nós louvamos o teu nome pela tua graça e bondade e rogamos que o Senhor abençoe os teus servos que vão contribuir para a manutenção daquela casa de idosos, daquela obra. Recompensa grandemente os teus servos e suas famílias, Senhor, não deixando faltar a bênção, Senhor, da prosperidade e o pão de cada dia. Abençoe os teus servos, concedendo a recompensa que cada um necessita e precisa. Rogamos ao Pai, no nome de Jesus. Amém. Mais dois diáconos aqui, por favor. Dois diáconos dos cooperadores para ajudar aqui na oferta. A Pai do Senhor, irmãos. Maravilha. Vamos louvar a Deus. Amém. 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 Sempre dizia com fervor, tem compaixão de mim, Senhor, Ele me ouviu e me abençoou. Deus me deu vitória Eu jamais perdi Sempre confiando Eu nada temi E olhe no meu rosto Como eu sou feliz Eu hoje eu tenho a vida Que eu sempre quis Aleluia, Jesus é lindo Nunca desista de lutar Lute com fé em Jeová E se prepare pra vencer Você não é um perdedor Deus é um servo do Senhor Você é mais que vencedor Deus me deu vitória Eu jamais perdi Sempre confiando Eu nada temi E olhe no meu rosto Como eu sou feliz Eu hoje eu tenho a vida Que eu sempre quis Que eu sempre quis Você também vai ser feliz Que eu sempre quis Aleluia Agradeço a oportunidade Em nome de Jesus Glória a Deus Queridos, está cooperando Conosco nesta noite O pastor Lenilson O pastor Lenilson é de Serra No estado do Espírito Santo Está passando por aqui Vai para o sul para pregar E é conhecido o pastor Anselmo Vamos receber o pastor Lenilson Com o bem-vindo Em nome de Jesus Amém, meus irmãos? Amém Também coopera conosco Nesta noite Vindo do estado do Piauí Da cidade de São José do Piauí Congrega com o pastor Roberto Borges O diácono José Viana Sobrinho Onde está a nossa companheira? Onde está o irmão José? Vamos receber o nosso irmão Com o bem-vindo Em nome de Jesus Amém, meus irmãos? Amém Glória a Deus Graças a Deus Meus irmãos, a paz do Senhor Nós só queremos dar Iniciando com um aviso já Para os irmãos que fizeram A escola de missões da EMAD E não conseguiram concluir Nós começamos um novo núcleo E está aberto para todo o setor Começou uma turma grande Lá no Jardim Padroeira Primeiro Pastor Wilson aqui Pastor Wilson Paraço Ainda não chegou Com um grupo mais ou menos E já Lá já tem 30 alunos Que já estão no núcleo E está aberto para todo o setor Os irmãos que se interessarem E se envolver mais em conhecimento A respeito da obra missionária Em missões, por favor As inscrições estão abertas É só 15 reais por mês São 10 módulos 10 provas Sendo aprovado Aí sim o nosso pastor Vai marcar Uma formatura Como foi feito as outras E assim É EMAD Para quem não lembra É a escola de missões Da nossa igreja No Brasil Ela faz Todo o país Todo o país Tem lá A opção de você fazer A distância Como também A opção da igreja Querer enviar alguém Para ter conhecimento Mais profundo Em deixar Totalmente Lá no núcleo No campo limpo paulista Muito lindo lá Fizemos a visita lá E a estrutura é extraordinária Então está aberto As inscrições Os irmãos, por favor Nos procurem Assim que for possível Daqui para frente Os irmãos podem nos procurar depois Meus irmãos Com muito prazer Nós colocamos Na nossa ceia Graças a Deus Por isso O nosso caminhão Chegou E nós colocamos Aqui na frente Da igreja Os irmãos Que vieram à ceia Os pastores Que vieram à ceia Presenciaram de perto O presente Que Deus nos deu Algo totalmente lindo Extraordinário Aquilo exatamente Que o pastor Zé Amaro Apresentou no ponto da igreja Coisa linda Uma coisa linda Nova Com a capacidade Incrível Somente para pregar A poderosa palavra de Deus E eu quero neste momento Agradecer Todos os nossos pastores Agradecer Todos os nossos obreiros Que acreditaram no projeto E que investiram no projeto Tenho certeza Que todos Todos Sem exceção Acreditaram Investiram E assim Estamos aí Para isso Chegou a bênção Entregamos o caminhão Para o pastor Com 70% Pago Disso aí Alguém chegou E falou Mas para que Tudo isso Tudo isso É exatamente Uma excelência Nós temos que nos apresentar E procurar fazer o melhor Nós somos Uma igreja Grande De linda Extraordinária Na nossa cidade Nós não podemos recuar Temos que avançar E mostrar a capacidade Que nós temos E nós vamos mostrar agora Lá fora Se é para nós Pegarmos a palavra Lá fora Então nós vamos Com muita qualidade Nós oferecemos para a igreja Isso aí Os irmãos estão vendo Um som Segundo a empresa Que Nos vendeu o som Garante um som Para 20 mil pessoas O som que tem aí dentro Compramos um gerador Para você ter noção Precisava um gerador De 65 KVA Para alimentar Tudo isso aí Nós compramos um gerador De 200 KVA Por exemplo Na falta de energia Dessa igreja É só fazer adaptação Lá embaixo Que ele já está pronto Preparado para alimentar Essa igreja Com ar-condicionado E tudo se for possível Ele aguenta Tudo certinho Está certo? Palco com ar-condicionado Vocês verão isso aqui E nós queremos convidar A todos agora Para a inauguração Que é exatamente Dia 23 de maio Está fechado Nós estamos com material De divulgação Está lá atrás Os irmãos que puderem levar Ontem Na nossa reunião Da Urgem Distribuímos Por nossos coordenadores Levaram Material de divulgação Dia 23 de maio Fechamos bem na data Do congresso de missões Do Jardim Padureiro I O congresso de missões Lá começa na quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Meio-dia Na praça Jundiaí A famosa Praça do Rolo Não é? Nós vamos desenrolar Esse negócio lá Praça Jundiaí Nós estaremos lá A partir do meio-dia Já vai ter Na verdade Foi contratado Na verdade De uma empresa Que oferece Aqueles brinquedos Cama elástica Tudo Com um profissional Grande Entrou em parceria Também com o patrocínio Também Vamos pagar uma taxa Somente uma taxa E estarão lá Para dar Lazer para as crianças E também quero Clamar aqui Um apoio Para os profissionais Quem é advogado Por exemplo Que pode oferecer O seu dia Fazendo uma ação social Linda lá Quem é cabeleireiro Também Pode ajudar Também cortando o cabelo Lá Nós vamos montar Toda a estrutura Com tendas Com tudo Quem é psicólogo Quem é enfermeiro Não é? Esse pessoal Que pode ajudar Tirar uma pressão arterial Fazer um teste de diabetes Ofereça esse dia Para lá Vamos somar as forças Porque a partir das 4 horas da tarde Começará a grande cruzada Para os cantores Que chegarão já a tempo Para os irmãos Que poderão dar uma palavra Rápida Não é? Porque a partir das 6 horas O nosso pastor Estará lá Para dar a abertura oficial E a inauguração Desse presente de Deus Para nós aqui Amém? É isso aqui Irmãos É isso aqui Alimentamos a fé E o Senhor nos deu Isso aqui Com muita qualidade Vejam só Na nossa Secretaria de Missões O GEM O pastor Rogério Está ali atrás Que está responsável Pelo discipulado No setor É um projeto Que está começando A ser estruturado De fato Na nossa igreja Discipulado Nós ganhamos muito Perdemos muito Justamente Porque nós Não ainda Acostumamos O cuidado Que temos que ter Com a pessoa Que aceita Jesus O carinho Que temos que ter Por ela Porque normalmente Todas as nossas congregações Dificilmente tem um domingo Para você não orar Por um Por dois Por três Por quatro Por cinco Por seis Só que essas pessoas Precisam se firmar E quem tem que discipular Eu Você O porteiro O líder O regente Qualquer irmão Na verdade Quem for mais próximo Amigo Ou seja Cada crente Um discipulador Firmar Até chegar às águas Bates mais Até ele estar mais seguro Suportando as tempestades Estamos com um projeto Extraordinário O pastor Rogério Está ali Foram feitos Para os irmãos Terem noção Cinco mil convites Desse Justamente Para as igrejas Da Regional Sul É um material De primeira qualidade Não é barato Isso aqui Não é Fizemos Nesse convite Tem um convite Muito bonito Que é da Igreja Evangelica Sembria de Deus Convidamos As pessoas Não crentes Atrás do convite Tem um endereço De vinte e cinco igrejas Que são justamente As igrejas Que compõem a Regional Sul Tudo aqui Todas elas Têm um endereço Aqui atrás Ou seja Convidando essas pessoas Que recebem esse convite A fazer uma visita A igreja mais próxima Da sua casa Amém Está aqui Nós Distribuímos ontem Para três igrejas Que vieram A nossa reunião Da Regional Sul Faltam doze igrejas Então as igrejas Que estão faltando Nós estamos com material Aqui para entregar Para os irmãos Ou seja Cada líder Cada coordenador Junto com o vosso pastor Somar E nós fazemos Um grupo extraordinário Para nós começarmos Estar preparado Para receber esse povo Irmãos Porque Isso aqui É para ganhar almas E pode ter certeza disso Nós vamos ganhar Muitas almas Pode acreditar Muitas almas Vão chegar A presença do Senhor Através desse veículo Que você não nos deu Não é Até falamos para o pastor E quem vai pregar pastor? Eu acho que não precisa Tragar mais ninguém de fora Tem muito pregador Usado por Deus aqui Próprio pastor pode ministrar Pregadores Cantores da nossa casa Tem muito irmãos Porque só isso aqui Vai chamar atenção já A gente passa na rua Com isso aqui Todo mundo para É interessante Então nós estamos preparados Para isso Pastor Rogério Está pronto aqui? Então só vou ler Que as igrejas Que faltam Receber Os convites Depois irmãos Por favor Isso aqui só é para salmar E já vou anunciando Para os irmãos Para as congregações Fizemos agora Vamos fazer na sul A próxima eu creio Que o pastor vai determinar Onde que vai se fazer Se é na norte Se é na central Porque nós precisamos andar Pelo menos Uma cruzada por mês Grande desse nível Nós vamos fazer No nosso setor Cachoeirinha Não veio ontem Precisa receber Consecção também Jardim Fazendinha Justiça Metalúrgico Nogueira Novo Horizonte Padroeira 2 1º de maio Recanto das Rosas Veloso 2 E Veloso 1 Amém? Veloso 1 parece que já pegou Ali atrás O pastor Jorge já pegou Novo Horizonte também já pegou Amém? Então vamos pegar isso aqui E distribuir com o maior prazer O maior carinho Nós só queremos pedir a ajuda Dos nossos oficiais militares Para nos ajudar Aquela mesma logística que fizemos Para usar aqueles coletes Lá Nós vamos usar novamente Pode ser Pastor Neto Pastor Gilberto Os oficiais militares Nos ajudem sobre isso aí Temos 100 coletes Para nós dar Para os irmãos Para dar estrutura ao evento Não chegar nenhum baderneiro lá Querendo bagunçar Atrapalhar o evento Esses irmãos vão estar Dando um amparo nisso aí Para tudo correr bem Amém? Orar para o Senhor Nos dar um dia abençoado Lindo Pronto para nós evangelizar E estaremos lá Quem chega lá Pela manhã O caminhão vai chegar lá Mais ou menos 9 horas da manhã Chegue lá para ajudar a gente Esse caminhão precisa de 8 irmãos Mais ou menos Para montar ele Em uma hora Deixar tudo prontinho Tá bom? A empresa que está montando o som Os primeiros eventos Eles vão fazer o som Porque é um som Totalmente digital Não é Não é qualquer um Que vai operar esse som Então vai ter as pessoas certas Para administrar esse caminhão E trabalhar com ele Então é isso aí, pastor Muito obrigado E vamos fazer isso Em nome do Senhor Jesus Estamos à disposição dos irmãos Qualquer Anúncio Trouxeram aqui, pastor As igrejas que eu não sei Os pastores estão aqui Tá bom? Quiserem pegar Ou lá atrás mesmo, pastor Rogério Se for possível Tá bom? Nós estamos à disposição Muito bem, meus amados A paz do Senhor Está cooperando conosco Está servindo ao Senhor Lá na congregação do Mauri Lopes Mauri Lópolis Evangelista Rafael de Paula Onde está? Está aqui nosso irmão Deus abençoe Os irmãos querem recebê-lo Para estar conosco Irmãos, amém? Amém Deus abençoe Depois eu retiro o documento Aqui conosco Meus amados Eu gostaria de agradecer aos irmãos Em nome do pastor da igreja Pastor José Amaro Em nome da diretoria da Humanitar Todo o empenho que os irmãos têm feito Para a arrecadação de fundos Para a nossa Associação Humanitar Mas nós não podemos nos esquecer de que temos ainda um projeto Um compromisso com a Humanitar Por isso, apesar de estar agradecendo Não estou dizendo que o trabalho está concluído Apenas reforçando aos irmãos Para que os dirigentes de congregações Os coordenadores Os cooperadores De um modo geral Nos ajude Com este trabalho da Humanitar Reforçando as ofertas Lá na sua congregação Para que nós tenhamos condições De fazer o trabalho social Da igreja Tem sido uma bênção Deus tem nos ajudado Tem nos abençoado E nós somos muito agradecidos a Deus Porque sem Ele Nada poderíamos fazer De qualquer forma A Bíblia diz que um ajuda o outro E nós agradecemos Desde já a cooperação dos irmãos E rogamos que continuem nos ajudando neste trabalho Temos uma necessidade Precisamos passar para os irmãos Nós não queremos citar O nome das congregações Mas há algumas congregações Que retiraram Lá na Humanitar As tendas Algumas tendas Aquelas barracas Que a gente usa em eventos E essas Algumas dessas congregações Não devolveram Essas barracas E nós vamos precisar Dessas barracas Para utilizarmos No evento agora Do dia 23 Somando aí com a Urgênes Trabalho de Evangelismo e Social Que vamos fazer lá Por isso pedimos aos irmãos Que estão de posse Dessas barracas Que nos traga Até o próximo fim de semana Até domingo Por gentileza Traga para nós Para que a gente tenha condições De nos estruturar E fazer o trabalho social Ali no Padroeira Tá certo irmãos Eu gostaria também De pedir ao pastor João Gomes Do Chácara Fazendinha Após a reunião Por gentileza O senhor me procure Eu preciso falar com o senhor Muito obrigado Deus abençoe Meus queridos A paz do senhor Para todos Graças a Deus Por esta Grande oportunidade Que Deus nos concede De estar mais uma vez Aqui juntos Para rever um ao outro E também Tratarmos de assuntos Que está ligado Ao trabalho do senhor Jesus Eu gostaria que os irmãos Abrissem a sua bíblia Na carta de Paulo Na primeira carta de Paulo Aos corintios São versículos Coincidos De todos nós Porém Senti de ler com os irmãos Mais uma vez Nesta noite Primeiro corintios Capítulo 4 Versículo 1 e 2 Depois o versículo 5 E o versículo 6 e 7 Que os homens Nos considerem Como ministros De Cristo E dispenseiros Dos mistérios De Deus Além disso Requer-se dos dispenseiros Que cada um Se ache Fiel Versículo 5 Portanto Nada julgueis Antes de tempo Até que o senhor Venha Qual também Trará A luz As coisas Ocultas Das trevas E manifestará O desígnios Dos corações E então Cada um Receberá De Deus O louvor Versículo 6 E eu E eu Irmãos Apliquei Essas coisas E que Propondo Propondo Estas coisas Aos irmãos Serás Bom ministro De Jesus Cristo Criado Com as palavras Da fé E da boa doutrina Que tens Seguido Versículo de Número 16 Tem cuidar De ti mesmo E da doutrina Perseveram Nestas coisas Porque fazendo isto Salvarás Tanto a ti mesmo Como aos que te ouvem Amém Meus queridos Quando Estava olhando Para este trecho bíblico Tão conhecido De todos nós Quantas vezes já Ouvimos pregar Sobre esta palavra Mas a palavra De Deus Ela tem uma coisa Muito especial Ela é sempre Nova Todas as vezes Que nós lemos E eu Olhando para este Primeiro versículo Nasceu em mim Mais Uma grande Responsabilidade Glória a Deus Que os homens Nos considerem O que que Paulo Queria dizer com isso Que os homens Nos respeite E veja em nós Que há Diferença Porque nós servimos A Deus Como está escrito Aí se vê a diferença Entre aquele que serve A Deus E o que não serve A Deus O obreiro Irmãos Ele precisa ter Estas qualidades Boas Que os homens Possam olhar Para nós E observar Que há Uma diferença Entre nós Nós estamos vivendo Ultimamente Em dias Tão difíceis Que Quantas pessoas Que estão Se intitulando Pastores E fazendo Cada Coisas Por aí Que Envergonha E que Muitos Como eu Tenho até vergonha De dizer Que sou pastor Devido A certos Elementos Que Não tem Cuidado Com a sua vida Espiritual Que não procura Servir a Deus Como ele Quer que nós Se vamos E vive Uma vida De qualquer Maneira E Há um título Nele Pastor Glória a Deus Mas Paulo Aqui Irmãos Ele nos Adverte Nos ensina Que nós Precisamos Dar motivo Para que os homens Olhem para nós E posso Observar Que há Diferença Que nós Somos Um homem Uma pessoa Diferente Uma pessoa Especial Uma pessoa Que Quando se Apresentar Ninguém Possa Poder Acusá-lo Em coisa Alguma Ele Andar sempre De cabeça Erguida Por aí Sem ter De que se Envergonhar Porque infelizmente Mãos Alguns Praticam Tantas Coisas Erradas Por aí Que já Não tem Coragem Mais De levantar A sua Cabeça E se Está pregando Alguém Está lá Murmurando Aquele Fulano O que ele Prega Ele não Vive Eu conheço A vida Dele Aleluia Eu conheço Eu sei Que é esta Pessoa Ele não Merece Há poucos Dias Uma Pessoa Estava Nesse Púlpito Aqui E Alguém Que ele Conhece Chegou Ao ponto De falar Se o pastor Conhecesse Aquela Pessoa Jamais Deixaria Nem subir No púlpito Quanto Mais Falar O que é isso Irmãos É uma Pessoa Que se Descuidou Da sua Vida Espiritual Que não Teve Cuidado Não teve O zelo Com as Coisas De Deus Não zelou Pelo seu Nome Irmãos O homem Precisa Zelar Pelo seu Nome Ter cuidado Com o seu Nome Porque Irmãos Quando nós Andamos Certo Fazendo as Coisas Certas Realmente Nós podemos Estar de cabeça Erguida Não tem De que Se preocupar Mas Há pessoas Que Realmente Não tem Esta condição Espiritual De Chegar Diante Do público E Falar A palavra De Deus Muitos Falam Porque Falar É um dom Que Deus já Deu Para o Homem Tem Pessoas Que tem Muita Facilidade De falar Você Olha Para Alguns Políticos Que Chega Eu me Lembro De um Certo Político Que Um dia Deram Oportunidade Para ele Falar Ele Falou Tão Bonito Que Muitos Irmãos Estavam Falando Em Língua Estranha Isso Eu vi Não é Coisa Que Me Contaram E Este Homem É um Corrupto Que O nome Dele Apareceu Fazendo As Coisas Erradas Um Político De Nome Na Época Era Governador Do Estado Não Vou Falar Qual Mas Realmente Os irmãos Ficaram Alegres Com Aquela Palavra Que Aquele Homem Estava Dando Porque Ele Tinha O Dom Da Palavra Ele Tinha Essa Facilidade Então Irmãos Não é Não se Mede A Espiritualidade A Fidelidade A Sinceridade De Um Homem Porque Ele Chega Aqui No Púlpito Aqui E Faz Uma Pregação Bonita Linda Que Chama Atenção De Muitos Muitos Que Não Conhecem Se Alegra Porque É a Palavra De Deus A Mão Pode Ser Torta Mas A Semente Semeada Ela Nasce Certinha Glória a Deus E Há Muitas Pessoas Que Medem A Pessoa Pela Sua Pregação Pela Sua Mandeira De Falar De Se Apresentar Não Irmãos Deus Vê Totalmente Diferente Glória Mas Também Vê Porque Se Nós Descuidamos Da Nossa Vida Espiritual Irmãos E Fazemos Coisas Erradas Que Pensamos Que Ninguém Está Vendo Mas Primeiro Deus Está Vendo E Às Vezes Você Está Num Lugar Que Alguém Está Te Vendo Você A Vem Não Conhece A Pessoa Eu Muitas Pessoas Não Conheço Mas A Maioria Me Conhece Porque Vem Aqui Vendo Púlpito Aqui Está Nos Vendo Todos Nós Falando Aqui Às Vezes Orando E Tal Fica Conhecendo E Se Lá Fora Nós Damos Um Mal Testemunho Irmãos Aí Não Há 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 Respeito Humano Para Com Aquela Pessoa Alguém Diz Não Esse Fulano Eu Conheço Ele Dá Uma De Crente Mas Não Tem Nada De Crente Esse Camarada Eu Sou Mais Crente Que Ele Eu Faço Coisas Melhor Do Que Ele E Tem E Tem E A Razão Para Isso Irmão Tem Pessoas Que Não São Crentes Que Tem Um Testemunho Mais Bonito Que Muitos Crentes Por Isso Que Nós Precisamos Ter O Devido Cuidado Que Os Há Nos Considere Nos Respeite Nos Honrem Glória a Deus Como Ministro De Cristo Nós Somos Ministro De Cristo Irmãos É Um Privilégio Muito Grande Que Isso Não É Para Qualquer Um Não Aqueles Que São Tem A Verdadeira Chamada De Deus Que Se Enquadra Com As Palavras Que Paulo Aqui Nos Ensina Irmãos Ele Se Torna Um Ministro De Cristo Aleluia E Que Mais Ele É Dispenseiro O Que É Dispenseiro Glória Deus É Aquele Que Entrega Alguma Coisa Para Alguém Ele Tem Uma Dispensa Nós Na Nossa Casa Nós Temos Uma Dispensa Não Temos E Quando Nos Falta As Coisas Nós Vamos Lá E Pegamos E Às Vez Damos Para Alguém Também Então Nós Temos Que Ser Essa Pessoa Que Tem Alguma Coisa Irmãos Para Entregar Glória Deus Porque Há Muita Gente Que Não Tem Mais Nada Para Entregar Irmãos Mas Tem O Nome Muitas Pessoas Estão Vivendo Só Com Nome Pregando Só Com Nome Mas Mas Vida É Uma Vida Atrapalhada Totalmente Eu Conheço Alguns Desses Que Eu Não Tenho Coragem De Trazer Aqui Para Dar Uma Palavra Para Os Irmãos Aqui Porque Eu Conheço A Vida Do Indivíduo Mas Ele É Um Grande Pregador Ele Arrebata A Multidão Mas A Vida Dele Não Corresponde Então Eu Sou Do Tipo Irmãos Que Prefiro Ouvir Um Irmão Que Não Tem Tanta Sabedoria Tanta Coisa Para Pregar Não Não Prega Tão Bonito Não Tem Um Português Tão Afinado Irmãos Eu Prefiro Ouvir Este Do Que Ouvir Esses Elementos Que Realmente Andam Por Aí Irmãos Com A Vida Enrolada Atrapalhada Enganando Glória Deus Mas É Bom Estamos em Qualquer Lugar E Podemos Nos Apresentar E Alguém Pode Dizer Ali Está Um Homem De Deus Para Isso Eu Tenho Coragem De Entregar O Microfone Para Ele Do Público Da Minha Igreja Eu Entrego Porque Eu Conheço Eu Sei Quem É Esta Pessoa Glórias A Deus E Somos Dispensei Irmãos Aquele Que Tem A Responsabilidade De Entregar Alguma Coisa Para Alguém E Nós Não Podemos Entregar Qualquer Coisa Não Temos Que Entregar Irmãos Coisas Boas Palavras Que Edifiquem A Vida Espiritual De Alguém Quantas Vezes Você Vem Para O culto Irmãos Tão Triste Tão Angustiado E Com Problemas E Chega Oh Deus Eu Queria Que Tu Falasse Comigo Hoje E Deus Levanta Um Homem Aqui Para Trazer Uma Palavra E No Final Você Diz Graças A Deus Deus Falou Comigo Usou Aquele Mão Para Me Trazer Uma Palavra Que Eu Tanto Necessitava Eu Vou Sair Daqui Alimentado Bendito É O Nome De Jesus Porque Você Se Tornou Um Dispenseiro Aquele Que Está Nas Mãos Do Senhor E Tem Condição De Ir Na Dispensa De Deus E Pegar E Trazer As Coisas E Entregar Bendito Seja O Nome Santo Do Senhor Glória a Deus Que Os homens Nos Consideram Como Ministros De Cristo E Dispenseiro Dos Mistérios De Deus Glória a Deus Dos Mistérios De Deus Coisas Em mãos Que Realmente São Mistérios São Coisas Que Realmente Às Vezes Até Não Temos Tanto Habilidade Com Aquilo Mas Deus Através Do Seu Espírito Santo Revela Aquele Mistério Irmãos Para Que Você Fale Para Igreja Quantas Vezes Alguém Está Falando É Mistério Irmãos É Aquilo Que Deus Está Revelando E Mostrando Para Igreja Bendito Seja O nome Santo Senhor Mas Para Que Isso Aconteça Na Minha Sua Vida Nós Temos Que Pagar Um Preço Para Isso Hoje Irmãos Para Ser Crente Tem Que Pagar O Crente Primeira Coisa Que O Pastor Precisa Ser Crente É A Primeira Qualidade Que Ele Precisa Ter Ser Crente Mas Crente De Verdade Glória a Deus Porque Ser Pastor Posso Possuir Uma Credencial De Pastor Está Tão Fácil Às Vezes Você Não Consegue Aqui Vai Dar Uma Corridinha Ali Numa Igreja Que Montou E Precisa E Um Pouco Mais Você Está Com A Credencial De Pastor Mas Não É Isso Que Resolve Não É Isso Que Resolve Você Ter Só A Credencial De Pastor O Que Resolve É Você Ter A Chamada De Deus Porque Quando Deus Chama Deus Se Responsabiliza Vez Pega Uma Pessoa Que Não Tem Tanta Facilidade De De Manejar A Palavra De Deus De Falar Às Vez É Até Meio Tímido Para Falar Mas Ele Tem Uma Chamada De Deus Deus Tira A Timidez Dele Coloca A Palavra E Ele Vai Pregar E Deus Abra Os Céus Bendito Seja O Nome Do Senhor Porque Irmãos Ele Teve Uma Chamada E Deus Não Chama Qualquer Pessoa Não Deus Só Chama Aqueles Que Tem Compromisso Com Ele Se Você Olhar Vai ver O Senhor Chamando Pessoa Desocupado Não Chama Pessoa Que Estava Ocupada Pessoa Que Tinha Compromisso Que Tinha Responsabilidade Ele Não Chamava Qualquer Um Não Glória Deus E Nós Louvamos A Deus Porque Deus Nos Chamou Você Tem Que Ser A De A Deus Porque Ele Te Viu Ele Te Chamou Glória Deus Para Te Dar Uma Das Coisas Mais Linda Mais Importante Que Tem Que É O Ministério Mãos Esse Ministério Mãos Nós Temos Que Zelar Dele Temos Que Cuidar Abraçá-lo Ficar Com Ele Não Deixar Que O Inimigo Tome De Maneira Nenhuma Nada Irmãos Venha Beneficiar Você De Uma Maneira Que Venha Você Perder Aquilo Que Deus Lhe Deu Que É O Ministério E Quantos Têm Perdido Irmãos Têm Trocado Esse Ministério Irmãos Tão Lindo Tão Maravilhoso Por Coisa Tão Banal Desta Vida Glória a Deus Um Stock Troca Por Um Copo De Cerveja Outros Troca Por Uma Mulher Outros Troca Por Dinheiro Tem Tem Pessoas Que Tem O Nosso Pastor Parece Que Tem Cola Na Mão Que Onde Põe Se tiver Dinheiro Ali Vem colado Na Mão Então Esse Esse Realmente Irmãos Perde A Benção De vez Enquanto Está Acontecendo Com Alguns Que Precisamos Realmente Tirá-lo Do Nosso Meio Porque Porque A mão Dele Irmãos Tem Cola Glória A Deus As Nossas Mãos Elas Tem Que Ser Limpas Para Que Nós Possamos Levantar Nossas Mãos Para Deus Limpa Aleluia Bendito Seja O Nome Santo Do Senhor Aí Vem o Versículo De Número Dois Além Disso Requer Se No Dispenseiro Que Cada Um Se Ache Fiel Glória A Deus Aí Que Está A Seriedade Glória Jesus Este Dispenseiro Ele Tem Que Se Apresentar Como Homem Fiel Diante De Deus E Diante Dos Homens Para Que Ele Possa Irmãos Entregar Ele A Palavra Do Senhor E Ninguém Ficar Ali Tem Alguém Irmãos Que Às Vezes Está Falando A Esposa Está De Lado Falando Até Para Alguém Olha Esse Camarado Aí Não é Nada Disso Já Aconteceu Irmão Com Alguns Porque Aquilo É Bonzinho Mas Lá Em Casa Isso É Um Leão Glória Deus Que Tipo De Dispenseira É Isso Que Gostoso Irmãos Quando Você Sobe Ao Púlpito Começa A Entregar A Palavra De Deus E A Tua Esposa Ela Começa A Receber A Palavra Que Você Está Entregando Ela Se Alegra Glória a Deus Ela Não Fica Balançando A Cabeça Não Misericórdia Ele Hoje Está Falando Tudo Aquilo Mas Ele Não Vive Isso Aí Em Casa É Total Diferencial Se Ele Fosse Assim Ou Que Coisa Boa Se Ele Fosse Isso Aí Que Ele Está Dizendo É Triste Glória Deus Mas Que Irmãos Nós Possamos Ter Esta Qualidade De Dispenseiro De Homem De Deus De Fidelidade Irmãos Glórias A Deus O Homem Que Está Está Na Responsabilidade Mas Ele Não É Fiel Até Os Crentes Irmãos Se Tem Alguma Coisa Para Confidenciar Com Ele Não Faz Porque Não Encontra Irmãos Aquela Qualidade Especial Que O Homem De Deus Precisa Ter Se Eu Falar Isso Aqui Ele Fala Para Mulher Mulher Já Sai Contando Para Todo Mundo Já Conta Diferente E Muitas Vezes Tem Tantas Coisas Dentro Das Igrejas Que Muitas Pessoas Não Confessam Porque Não Merece Aquela Consideração Não Merece Aquela Confiança De Alguém Chegar Expou O Que Sente Já Aconteceu Aqui Em Osasco De Pessoas Chegar Em mim E falar Pastor Vim Falar Com o Senhor Porque O Meu Pastor Não Tenho Confiança De Falar Isso Para Ele É Horrível Isto É É Triste É Muito Triste Por Isso Que Realmente Precisamos Ser Fiel Ser Fiel Que Os Homens Olhem Para Nós Os Crentes Os Irmãos Da Igreja Olhem Para O Pastor E Digam Meu Pastor É Um Homem De Deus Este Homem Merece Respeito Eu Quero Este Homem Serve De Exemplo Para Minha Vida Glória a Deus Irmãos Como É Gostoso Ouvir Isso Alguém Chegar E Olha O Senhor Serve De Espelho Para Mim O Senhor Serve De Exemplo Para Mim Eu Posso Fazer Tudo Para Imitar O Senhor Porque O Senhor Realmente Tem Uma Vida Que Ninguém Pode Tocar Glória a Deus Que lindo Irmãos Que coisa Maravilhosa Que coisa Boa Para Um Pastor Quando Acontece Isso Na Vida Dele Aí Vem O Versículo De Número Cinco Irmãos Que Também É Um Pouco Pesado E Nos Adverte Também Portanto Nada Julgueis Antes De Tempo Até Que O Senhor Venha Há Pessoas Que Tem Uma Facilidade Irmãos De Fazer Pré Julgamento Ele Vê Qualquer Coisa Assim Ele Já Fale Aquele Fulano Lá Olha E se Está Passando Por Qualquer Apeto Qualquer Coisa Aquilo É Pecado Aquele Fulano Está Em Pecado Eu Me Lembro De Um Certo Pastor Não Vou Falar O Nome Que Vocês Conhecem E Ele Coitado Em Pouco Em Questão De Um Mês Ele Perdeu Dois Filhos Se Machucou Também E O Pastor Dele Com Outro Chegar Lá Rapaz O Que Está Acontecendo Com Você Porque É Negócio Dois Filhos Seu Que Morre Você Caiu Também Se Machucou Se Arrebentou Todo O 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 Prova, estou passando pela prova, porque há momentos na nossa vida que nós passamos por prova, Deus nos prova, permite que haja alguma coisa, nós não somos melhor do que Jó não, glória a Deus. Jó foi um homem que realmente, irmãos, serve de exemplo para que nós espelhem o que aconteceu na vida dele, para que nós não possamos fazer pré-julgamento com alguém, está acontecendo isso porque ele está em pecado, ele está doente, essa doença aí foi pecado, ele cometeu, os próprios amigos dele fizeram o pré-julgamento de Jó. Glória a Deus. Por isso que Paulo aqui nos ensina, irmãos, dizendo que nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas, das trevas e manifestará o desígnios dos corações e então cada um receberá de Deus o louvor. Glória a Deus. Quando nós não fazemos esse pré-julgamento, irmãos, nós devemos orar por aquela pessoa. Nosso irmão está sofrendo, está passando por um momento difícil, nós vamos orar, mas é mais fácil você ficar criticando, falando que ele fez isso, ele fez aquilo, está pagando alguma coisa, se alguma coisa no passado aconteceu. Não, isso aí é porque ele está pagando, Deus está cobrando, não é nada disso, irmão. Você está fazendo um pré-julgamento, você está julgando uma coisa fora de tempo, porque quando as coisas acontecem, tudo vem às claras, Deus traz as claras. Eu não posso estar me preocupando com a vida de nenhum dos senhores. O que eu posso fazer é orar pelos irmãos, é o que eu tenho feito, mas se alguém fizer alguma coisa errada, irmãos, eu não vou ficar, será que fulano fez isso, será que fulano fez aquilo, preocupado com isso? Não, porque quem fizer qualquer coisa errada, irmãos, mais cedo ou mais tarde, vem às claras. Ninguém fica escondido. Se fizermos alguma coisa que não agrada a Deus, pode estar certo que venha às claras. E vamos pagar por isso, sem dúvida nenhuma. Bendito seja o nome santo do Senhor. Eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Há muitas pessoas, irmãos, que vão além daquilo. Glória a Deus. Fala até o que não está escrito, o que não deve falar, o que não convém falar, mas fala. Glória a Deus. E ele aqui, ele se põe, Paulo, se coloca a ele e a Apolo. Eu estou falando isso a vocês, para que vocês aprendam. Para que vocês olhem para mim, vejam como nós trabalhamos, como nós vivemos, a nossa maneira de ser. Para isso, nós estamos falando, estamos aconselhando vocês. Irmãos, que coisa maravilhosa. Como Paulo, irmãos, ele nos ensina, tanto nas suas cartas. Cada carta de Paulo, irmãos, é um ensino da palavra de Deus para nós, para melhorar a nossa maneira de ser. Glória a Deus. E diz que aplicou estas coisas por semelhança. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nosso tempo está correndo. E o versículo 5, versículo 6, aliás, de 1º Timóteo. Portanto, estas coisas aos irmãos, serás, propondo, aliás, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo. Glória a Deus. Propondo estas coisas. Ensinando estas coisas. Ensinando a vocês, irmãos. Quando estamos falando, eu estou aprendendo também. A ser aquele crente fiel, aquele crente temente a Deus. Glória a Jesus. Porque antes de ser pastor, primeiro eu sou crente. Glória a Jesus. Não fico naquela posição de alguns que um dia alguém perguntou, O senhor é crente? Ele disse, não, eu sou pastor. Glória a Deus. Irmão, é crente? Não, senhor, eu sou pastor. Glória a Deus. E tem estas qualidades, irmão. São os tipos de pessoas que realmente ele coloca o título dele como pastor na frente de qualquer coisa. Glória a Deus. Mas primeiro nós temos que ser crente, para depois ser pastor. Quando nós somos crente, irmãos, aí as coisas correm tudo bem para nós. Porque estamos fazendo a vontade do senhor. Então, propondo, ensinando estas coisas, serás bom ministro de Jesus Cristo. Então, cada um de nós temos que assumir esta responsabilidade, como dispenseiro que somos. Temos que propor estas coisas. O que? A palavra de Deus. Ensinar a palavra de Deus para os irmãos, para aqueles que estão dependendo de você, que traga uma palavra de ensino, para que ele melhore a vida espiritual dele. Esta é a obrigação minha e sua de fazer isso. Por isso que diz, propondo estas coisas aos irmãos, você se torna um bom ministro de Jesus Cristo. Glória a Deus. E é isso que nós queremos, ser realmente aquele bom ministro, aquele servo de Deus, obediente, aquele que realmente vai buscar primeiro para poder entregar a palavra do senhor. Porque muitos irmãos realmente hoje estão vivendo, de qualquer jeito, não ora mais. Tem obreiro que não ora mais. Eu fiz um curso de teologia, que lindo, que maravilhoso. É bom que aprendem a fazer a teologia. É bom que cada um que não fez, faça. Isso é bom, é ótimo. Porém, não se confie só na teologia. Ela é apenas uma base para que você aprenda muitas coisas que, às vezes, você não sabia. Mas o importante é você ir lá para os pés de Jesus. Jesus, eu preciso, nesta noite, entregar uma mensagem para o povo. Eles estão ali esperando uma palavra. E eu preciso entregar. Tu me colocaste como dispenseiro. E eu tenho que buscar agora na tua dispensa. Abre a tua dispensa para mim, porque eu preciso. Glória a Deus. E quando você faz isso, você se apresenta diante do povo. Irmãos, quando se abre a sua boca, Deus abre os céus. Deus abre os céus. Glória a Deus. Há muita gente, irmãos, muitas igrejas aí morrendo de fome. Glória a Deus. Por que o Camara só está entregando palha seca? Por quê? Porque ele não foi lá no campo verdejante. Ele não foi buscar. Ele não tomou da água tranquila. Glória a Deus. Ele não passou por lá. Passe por lá. Glória a Deus. Busque. Busque primeiro para que você possa entregar. Irmãos, eu sei que levantar de madrugada é difícil, não é fácil. É a hora que o sono está mais gostoso. Mas é a hora que você pode se aproximar mais de Deus. É aquela hora que você vai falar com Deus. Irmãos, se tudo está aberto, a tua oração sobe. É uma bênção. Quanto tempo faz que tu não ora mais de madrugada, hein, irmão? Glória a Deus. Responda para você mesmo. Faz tempo. Glória a Deus. É por isso que chega diante dos irmãos para entregar uma palavra e começa a inventar história, conta história, conta isso, conta aquilo e tal. E o povo não quer isso, não, irmãos. O povo quer palavra, quer Bíblia. Glória a Deus. Nem que seja uma palavra simples. A coisa, o alimento melhor que existe para mim é o arroz e o feijão. E um pedacinho de carne, não é? Não tem coisa melhor. Você, às vezes, come outra comida. Naquele momento é gostoso. Mas vai comer aquilo direto para você ver que você não vai enjoar. Mas o arroz e o feijão você nunca enjoa. Irmãos, a comida, irmãos, às vezes, ela é uma comida simples, é um arroz e feijão. Mas vem tão temperado, tão gostoso, que você come, você se alimenta. Bendito seja o nome santo do Senhor. Mas por quê, irmãos? Porque você buscou na dispensa de Deus. É isso que precisa acontecer. Muitos hoje vivem só de barulho, de fazer movimento, de pregar prosperidade e tal. Que você vai fazer isso, vai fazer aquilo, você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo. Irmãos, o povo, a vauroça toda empula e grita. E quando terminou, o que você aprendeu? Zero. Glória a Deus. Mas não foi tão... Como é que foi o culto? É, o culto foi gostoso, irmão. Eu pulei, deu vontade de sair correndo. Tem alguém até que corre dentro da igreja. Mas quando termina, irmão, está vazio, sem nada. Mas quando a palavra, ela vem do céu, irmão, para o coração do crente, ele não se esquece. Glória a Deus. Ele chega em casa, começa a moer aquilo que ele comeu, irmãos, e é tão gostoso. Às vezes, de início, ela vem a meia amarga, né? Vem uma palavra meia dura, que alguém fica, fica assim, mexendo. Misericórdia, misericórdia, essa aí, essa palavra está muito dura. Mas depois você vai remoer ela, você vê que é Deus trabalhando na sua vida. É Deus cuidando de você. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Propondo estas coisas, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com a palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido. Aí finaliza aqui, irmãos, com o versículo de número 16. Tem cuidado de ti mesmo. Glória a Deus. É isso que precisa acontecer na minha e na tua vida. Tem cuidado de você mesmo. Porque a gente, às vezes, irmão, tem uma facilidade para ter cuidado da vida dos outros, né? A gente olha tanto para a vida dos outros e esquece da nossa. Mas Paulo aqui ensina que diz que você tem que ter cuidado é de você, não é dos outros, não. Cuide de você. Glória a Deus. Irmãos, irmãos, vou falar um negócio aqui para vocês, que nós precisamos ter cuidado em tudo, até na hora da ceia, o culto da Santa Ceia. Eu já recebi reclamação aqui de pessoas que o povo está olhando. Quando você vai lavar as mãos, tem alguns que só não passam sabãozinho, não passam nada no sabão. Tem um sabão para passar. Lava a mão de qualquer jeito, viu? E vem. Depois que lavou as mãos, irmãos, tem alguns que pegam no microfone. Esse microfone, esse microfone, isso aqui, a gente, tem gente que costa. Eu estou dizendo, o bicho, quando termina assim, tá? Se você encostar, você não vem todo mal cheio. E você lavou as mãos e depois pega. Lavou as mãos, irmãos. Mas nem para pegar na mão de ninguém mais. Ali é uma coisa séria. O povo está olhando para isso. Nós temos que ter cuidado destas coisas de nós, de nós mesmos. Ter esse cuidado para que ninguém fique escandalizado, fique aborrecido de ver. Porque o povo está olhando. Alguém me falou já isso. Tem pastor, irmãos, que não lava nem a mão direito. Não seria bom que aquela luva de plástico que os diáconos usassem, que os senhores usassem, não era melhor isso aí? E eu estou a ter razão. Estou a ter razão. Porque, irmãos, tem pessoas que não têm cuidado mesmo. Vai lá só... Tão rápido demais. Não, lava a mão direitinho. E não pega mais em nada. Outros pegam, chegam, depois que lavou a mão, puxam o lenço, passam no rosto. O povo está vendo tudo isso aí. Você precisa ter cuidado de você mesmo. É uma hora que você tem que ter cuidado. Não pode esquecer disso, irmão. Não pode esquecer disso. Tem cuidado de ti mesmo. Glória a Deus. Você vai para a igreja, irmãos. Procure se arrumar direitinho. Glória a Deus. Porque o povo está olhando para nós. Se você se apresentar, irmãos... Por exemplo, um terno... Chega com um terno vermelho. Tem alguns que parecem um touco pegando fogo, não é? Tem uma gravata vermelha, tudo vermelho, sapato vermelho. É um negócio que... Irmãos só serve para a turma dar risada. Até nisso nós precisamos ter cuidado com nós. Olhar. Às vezes eu até pergunto para a minha mulher. Como é que eu estou? Estou bem? Ah, está bem. Está bem. Mas tem que ter esse cuidado. Você tem que olhar até com a roupa que você vai vestir, a camisa que você vai vestir, se combina. Tudo direitinho. O povo hoje olha tudo isso, irmãos. Por incrível que pareça. Eles olham todas essas coisas. Por isso que Paulo diz, tem cuidado de ti mesmo. Cuida de você. Tenha cuidado de você. Tem pessoa que não se cuida. Se ele não cuida dele, nem tampouco dos outros. Aí ele segue. Tem que cuidar de ti mesmo e também da doutrina. Não se esqueça da doutrina. Não se esqueça do ensino. Não se esqueça daquilo que você aprendeu. Você tem que colocar sempre em prática aquilo que você aprendeu. Porque fazendo assim, o que acontece? Salvarás a ti mesmo e todos aqueles que te ouvem. É coisa linda, não é? Por isso que eu sou admirador de Paulo, irmão. Porque o que ele escreve é coisa linda, é coisa maravilhosa. É para o nosso bem. É para o nosso bem. Ele diz assim, tem cuidado de ti mesmo. Você precisa cuidar de você. Tem pessoa que não se cuida dele. Glória a Deus. Nós, como obreiros, irmãos, temos que ter cuidado até nessa parte também. Às vezes, não colocamos nenhum desodorantezinho. E tem camarada que eu abraço, que já tem abraçado ele, misericórdia. Cabra é um mau cheiro tremendo. Tem que ter cuidado de ti, meu irmão. Glória a Jesus. Porque é tão ruim um negócio desse. E tem alguns que têm preguiça de tomar até banho. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, é bom, irmãos, que cuide de você. Deixe de cuidar dos outros, mas cuide de você. É de você que você precisa ter cuidado. Glória a Deus. Para que ninguém fique murmurando, pastor, fulano de tal, misericórdia. Como ele se veste mal. Como que coisa, que coisa feia aquele homem, que coisa tal. Eles falam, irmão. O povo fala, não é brincadeira. Ande bem arrumadinho, que nesse jovem obreiro aqui, olha aí como ele está. Tudo. Glória a Deus. É bonito isso aí, é lindo. Glória a Deus. Porque está tendo cuidado de si mesmo. Que Deus abençoe, irmão. Nossa hora já passou e eu não gosto de passar do horário. Mas que Deus abençoe que você guarde consigo esta palavra de Deus. Como bom ministro, se apresente, seja aquele homem, irmãos, que em qualquer lugar que você chegar, por onde você passar, você deixa aquele rastro maravilhoso, que ninguém vai dizer, por aqui passou um atrapalhado, não. Aqui passou um homem de Deus. Oh, que coisa boa, que coisa linda, irmãos. Como é bom isso. Glória a Deus. Você pode mandar tirado em todos os cartórios, ver seu nome, como é que está. Nome limpo. É por isso que quando vai separar algum para o obreiro, o pastor pede os dez cartórios. Como é que você está. Pede uma carta da mulher para ver como você está, sim. Porque, às vezes, o camarada aqui é bonzinho. Mas lá em casa ele... E alguns, tem mulher que já se negou de dar a carta. E não é separado. Glória a Deus. Então, você cuida da sua esposa direitinho, porque, na hora que você precisar dela assinar uma cartinha para você, para você ser separado, ela possa fazer isso aí. Senão, ela vai dizer, eu não faço, você não merece. Entendeu? Mas, se você tiver cuidado de você, aí não vai acontecer nada disso. Deus abençoe a todos. Vamos aguardar a oportunidade para amanhã, quando nós estaremos aqui novamente. Se Deus permitir. Glória a Deus. Meus irmãos, não se esqueçam desse trabalho que nós vamos realizar no dia 18, não é? Dia? Dia? Ah, bom. Então, estão atentos mesmo. Dia 23, nós estaremos realizando o trabalho. Glória a Deus. Mas é 23 de maio? É 23 de maio ou é 23 de junho? Animaio. Está bom. Está tudo aceso mesmo, viu? Maravilha. Glória a Deus. Nós temos que falar isso, porque tem uns cabos tão descuidados, não tem cuidado dele mesmo, nem de nada. Então, realmente, não pode esquecer. Como é que eu não esqueço que domingo nós temos a nossa reunião? O camarão se esquecer porque ele está desligado totalmente. Não serve nem para cooperar se esquecido assim. Está bom de fazer outra coisa. Pois é. Mas eles sabem, todos eles sabem. É que a ver o camarão está com preguiça, não vem, inventa que esqueceu. Mas é manhoso, rapaz, não é brincadeira. Tem o brilho manhoso, que é uma tristeza. Vamos ficar de pé, irmão. Meus irmãos, os irmãos que forem pegar os folhetos de evangelização, pegar lá embaixo, no estacionamento, com o irmão Erismala na garagem. Queremos avisar também do trabalho feito com os nossos jovens e adolescentes de todo o setor. Os jovens estabeleceram um programa e eles chamam esse trabalho de Evidência Day. Já foi o primeiro e esse agora será o segundo. Dia 15 de maio, sexta-feira próxima, às 18 horas e 30 minutos, o grupo Jeová Nissi estará apresentando a peça Tempestade. Dia 16, sábado, às 14 horas, Maratona Bíblica sobre o livro de Lucas. E no dia 16, às 18 horas, encerramento desse trabalho, aqui na sede, com o pastor Kennedy, lá de Santa Catarina. Então, isso aqui é um aviso da Força Jovem. Também queremos comunicar o falecimento da Irmaleia. Irmaleia é uma senhora, uma veterana, lá do Jardim Cipava II, família muito conhecida. Maléia faleceu hoje e estará sendo velada no velório da Bela Vista, Jardim Bela Vista, a partir das 9 horas agora à noite e será sepultada amanhã às 15 horas no cemitério Girasol. Vamos orar, queridos. Querido Deus e Eterno Senhor, nós louvamos o Teu nome por esses momentos que aqui temos passado, Senhor. Te adorando e também recebendo a instrução, o ensino, a orientação, através da Tua Palavra. Continua abençoando o Teu servo, dando-lhe graça e sabedoria. E a cada um de nós cooperadores, ó Pai, que estas palavras sirvam de orientação, de ensino, que aprendamos, Senhor, não somente a ouvir, mas a guardá-la nos nossos corações e praticá-la a cada dia. Pai Santo e Justo, agora rogamos a Tua proteção e a Tua graça quando vamos de regresso para os nossos lares, Senhor, que encontremos nossas famílias em paz e em segurança, acampo o Teu sangue ao nosso redor, nos cobre com o Teu precioso sangue, Jesus, e nos dê uma noite abençoada. É o que rogamos ao nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Meus irmãos obreiros, vou falar já antes de domingo, vocês tenham cuidado, porque a partir de agora ninguém pode comprar nada, viu? Nós estamos passando por um momento difícil, e, para comprar qualquer coisa, vocês venham falar comigo, ver se dá para comprar, viu? Porque eu já deixei uma ordem lá embaixo, quem comprar qualquer coisa, sem minha autorização, vai pagar do próprio bolso. Não vamos devolver esse dinheiro para vocês, porque, realmente, chegamos num momento difícil, muito difícil, e orar a Deus para que essa crise passe logo, para que nós possamos voltar à nossa vida normal. Mas, agora, eu peço, encaricidamente, a todos os companheiros que não façam dívida nenhuma, viu? E tenham cuidado também com dívida de vocês também, porque agora a hora está difícil. O desemprego está aí. Muitas empresas estão mandando muitos embora, e tenham cuidado com dívida. Muito obrigado. Estende assim a sua mão. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do seu Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus, aqui congregado e em toda parte, todos digam Amém. 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 Obrigado.